E agora quem é que vem aí? A Marcha da Penha de França com estes padrinhos mais lindos e estes meninos que são as mascotes mais fofinhas apesar do frio, tem tudo para correr bem espera lá meu amor Rui Andrade, Salomé, como é que vocês estão? Muito bem, super bem dispostos é certo que estão um bocadinho de frio nesta avenida, mas definitivamente as pessoas aquecem e o ambiente está ao rubro Ouvi dizer Salomé que esta marcha vai surpreender E muito, e muito, não, para mim é uma sensação única porque é a primeira vez que sou madrinha portanto é a primeira vez que estou a ter esta experiência apesar do frio até agora tem sido top É para ganhar Grito, Penha de França é que é Boa sorte Lara, adeus beijinhos, boa sorte a todos E aí vem a Penha de França com os seus elétricos que querem misturar desta forma o tradicional com a Lisboa moderna não vamos esperar mais e vamos vê-los a descer à avenida Penha de França E aí vem a Penha de França E aí vem a Penha de França E aí vem a Penha de França Música E hoje a vida encosta É uma cidade no mundo Tu és do que esprevo Correm já encosta em costa Lisboa está na moda E hoje vem da roda Já passou as fronteiras do passado Já vira dentro do mundo Não para um segundo E eu só vou mostrar por todo lado Com isso as multidões Fábio e outras canções Todos partiram para as redes sociais Os voa dos pergolhos Das velhas tradições E hoje faz as redes e os jornais Gosto disto, gosto disto, meu amor Faz o aquilo, faz o aquilo Vais gostar, vais gostar Entra na dança E segue a marcha da penha de pressa Lisboa está na moda E hoje anda a roda Venha abaixo a preguiça Beba isto Hoje se apagou É uma cidade de tambor Que ainda é de Santana e Beba isto Turistas, multidões Fábios e outras canções Da perroa Lisboa Fábios e outras canções Escreve com corações Poemas e emoções Da cidade das sete filinas Ah, é o nosso Santo António Que nos enviou uma mensagem Que nos quer desejar Muita força e coragem E aí, é o nosso Santo António A nossa força E aí, é o nosso Santo António E aí, é o nosso Santo António Gosto disto, gosto disto, gosto disto, meu amor Faz o like, faz o like Vais gostar, vais gostar Entra na dança E segue a marcha da penha de pressa Seis a luta de ordeminha Para a calçada de alfacinha Já só se eu não venho de opos A luta de faça Ou vejo os mortos Ao Lisboa e Marinha Dos mais famosos artistas Que se ganham do cheado Há malta que vem e fica Pelo famílio Que é Lisboa, é o nosso fado Pois vou estar na moda E hoje anda à moda Já passou as fronteiras do passado Já virá a prova Não para um segundo E o seu nome está por todo lado Turistas, multidões, fados e outras canções Todos partilham pelas redes sociais Lisboa, dos pregões, das pedras, tradições Que hoje faz das seteiras do jumeiro Gosto disto, gosto disto, meu amor Faz o ai que, faz o ai que Vais gostar, vais gostar Entra na dança E segue a marcha da penha de pressa Lisboa está na moda E hoje anda à moda Vem-me abaixo, preguem-se a ver-me isto Hoje o que se apergou É uma cidade tão boa Que ideias de Santana e Leiva isto Turistas, multidões, fados e outras canções Apergoa Lisboa com marinas Escrevem recordações Poemas e emoções Poemas e emoções Na cidade tens sete colinas Gosto disto, gosto disto, meu amor Faz o ai que, faz o ai que Vais gostar, vais gostar Entra na dança E segue a marcha da penha de pressa Gosto disto, gosto disto, meu amor Faz o ai que, faz o ai que Vais gostar, vais gostar Entra na dança E segue a marcha da penha de pressa Aplausos 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 Velha Lisboa 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 Velha Lisboa